Caralho, nem fudendo que tem um zumbi na janela! Vai tomar no p***, cara! Mano, tinha um zumbi na janela, cara! Então fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui pra gente fazer um vídeo rapidinho falando sobre as perks e sobre o Leon Scott Kennedy. Nosso querido Leon Scott Kennedy, direto do Resident Evil 2. Vocês estão vendo aí o portezinho feito. Ficou muito, muito, muito bom o behavior. Ficou muito bom esse Leon aqui. Com certeza eu vou ser man. Eu só tô esperando sair uma skin do Resident Evil 4. Alguma coisa, alguma skinzinha pra ele. Que com certeza, meu Deus, cara, eu vou pegar todos os perks com esse Leon aqui. Ele tem perks mais voltadas ao suporte, tá? Todas as perks dele são mais voltadas a grupo. Então primeiramente aqui da primeira perk dele, que é o matar no peito. Você não faz barulho e não geme de dor ao se curar. Não haverá sinal sonoro nos testes de perícia de cura, fracassados. E a cura não regredirá em 3... e só regredirá em 3%. Ou seja, isso aqui é mais pra ti mesmo. É meio que um Iron Will fundido com, né? Meio que você pega um Iron Will, bota no self-care ali e tal. Não é um perkzinho muito meta. A galera não vai usar muito isso daqui porque a galera já bota um Iron Will. Não vai fazer muito sentido você usar esse perk aqui dele. Beleza? E agora a gente tem a principal perk do Leon, na minha opinião. Que é a perk mais diferenciada aqui. Certo? Você simplesmente pode craftar, velho. Simplesmente você pode craftar uma granada de luz. Sim, como se fosse aquela bombinha do nosso querido evento de virada de ano, né? Você já conhece quem é mais macaco velho no jogo. Cada vez que eu atinjo aí no nível 3, se eu não me engano, 50% do gerador. Essa perk ativa, eu posso entrar no armário, apertar a letra E no teclado e craftar uma granada de luz. Certo? Isso só pode ser feito, se eu não me engano, uma única vez por partida. Você não pode entrar no armário estando com um item na mão, tá? Então se você tem uma lanterna na mão, kit médico. Se você entrar no armário, não vai aparecer a letra E pra você craftar. Perfeito? Você tem que soltar o seu item, entrar no armário, fazer ela e sair e poder usar aí o seu item. A gente também tem o espírito de recruta. Passe em 5 testes de perícias bons ou ótimos enquanto repara geradores para ativar espírito de recruta pelo resto da partida. Feito a ativação, você não enxergará... Você enxergará a aura de geradores que estiverem regredindo. Um perkzinho, meh, tá ligado? Se acertar 5 testes de perícias é bom ou ótimos, eu vejo aí pelo resto da partida a aura de geradores que estiverem sendo regredidos. Mais um perkzinho aí de suporte, basicamente, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam a partidinha. Jogando com o Leon, dando aquela loupadinha. Jogamos também contra o Nemesis, né? Estamos na PTB, então todo mundo tá jogando com o Nemesis. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu... Ui! Tamo junto. Deixa eu ver se dá. Da hora, mano! Olha isso, velho! Ah, ele toma um stun gigante. Se ele voltar, eu saio de novo. Não tem problema. Ah, ele fica eternamente assim, então. Boa, boa, boa. Caralho, velho. Lanterna vai virar muito meta. Ah, ele ficou mais agressivo, ó. Vai daí, minha filha. Terminar isso daqui. Show! Ok. Caiu o Auto Heaven. Vamos jogar de Leon. Mano, eu vou ser muito main Leon. Muito, 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 muito. Muito main Leon, velho. Vocês não têm noção. Eu vou carregar esse perquezinho aqui da Flash Bang. O mais engraçado é que ele faz a animação como se fosse pra cá a Flash Bang, só que ela cai, tá ligado? Ele joga pra frente e ela cai, tipo... Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Boa. Isso, já mostro pra galera como é que funciona. Eu ia trazer uma lanterninha, mas... Tô sem. Isso dá um stun legal no... No zumbi. Usar lanterninha no zumbi vale bastante, velho. Sega de novo aí, sega de novo aí. Termina aí o gen. Ele me viu aqui, né? Pelo amor de Deus. Ok, tu me viu. Vamos lá. Vamos lá. Não, esse loop é muito pequeno pra te dar Double Back. Vai, puxa. Sabia que tu ia fazer isso. Falou bastante, mano. Caralho. Me esbarrei sem querer... Querendo. Aqui eu não vou derrubar também. Eu sabia que ia tomar esse golpe. Caralho, nem fudendo que tem um zumbi na janela! Vai tomar no c***, cara! Mano, tinha um zumbi na janela, cara! Olha esse zumbi, velho! Pessoal, por favor. Vamos fazer um gen aí, mano. Cara, ninguém tá fazendo nada. Tá bom que não precisa tryhardar. É PTB, né? Mas eu gostaria de sair vivo nesse vídeo aqui. Ô, senhor Nemesis. Ah, ele tá paro, mano. Ok. Mano, talvez se eu conseguisse aquele vault, eu ainda conseguia enrolar ele mais um pouquinho, tá ligado? Mais um pouquinho. Eu não ia conseguir mais muito. Acho que ele já tava com um bloodless legal. Ah não, eu ia conseguir enrolar ele bastante, porque agora que eu lembro eu botei life. Mano, eu ia conseguir enrolar muito ele, velho. Mano, eu tinha porra de um zumbi na merda da janela. E como eu tava infectado, eu ia cair pra esse zumbi se ele me agarrasse, tá ligado? Porque eu já tava infectado. Cadê ele? Cadê ele? Caralho, o bicho tá dentro da casa, velho. E eu procurando o filé da p***? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, boa. Vamos terminar por fora. Sabia que eu ia querer bater nessa pallet. Ele joga bem esse Nemesis aqui, ele não é burrinho não. De longe ele não é burrinho. Nice. Toma. Valeu. Bora, 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 bora. Vem no pai, vem no pai, vem no pai. Cadê ele, velho? Caralho. Bicho aleatório da p***. Ele acertou coisa. Um zumbi. Precisava usar um life aqui, velho. Tu não tem noed, né? Ah, ele errou o golpe, velho. Ok, eu vou sacrificar o meu coisa aqui. Valeu. Valeu. Um abraço. Bora com o pai aqui, mano. Ainda tem essa pallete. Nice. Eu acho que não é muito bom tu subir aí, hein. Onde é que ele vai, velho? Ele vai na porta? O que é que ele vai fazer? Ok, eu vou procurar uma porta aqui. Eu tô com esperança, velho. Eu preciso abrir uma portita. Eu só não sei onde é que tem uma porta agora. Aqui. Nice de sul, velho. Eu só quero sair vivo. Aí esse vídeo vai tá nice. Um cara quitou, não sei por quê. Putz, foda que essa mina é capaz de cair, hein. E ainda tinha uma... Mano, tem duas paletes naquele lado do mapa. Eu não gastei nenhuma delas. Leon! Help! Pera que pariu, velho. Eu não tenho BT, eu não tenho nada. Peraí, eu tenho a minha flashbang. Calma aí. Tá na hora da flashbang. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer a jogada do ano. Corre direto pro portão, minha filha. Direto pro portão. Lá, 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 lá. Isso, boa. Ih, olha a hatch ali. Cadê ele? Tá lá. Nice. GG, velho. GG, velho. Toma aí, ó. Pegou ele? GG. Mano, videozão. Ah, pelo amor de Deus, esteja gravando. Tá gravando. Nice, 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 nice. Tá gravando, tá gravando, velho. Mano, que partida nice, velho. Que partida nice. Pelo menos todo mundo deu uma jogada aqui. Ó, o cara era ranking 2, velho. GG. O cara me conhece. Pela verguenza. O cara é... Manito. Manito. Um salve pro Jimmy FallonFake. Obrigado pela presença aí. Ele era o nosso killer. Se possível, ele dá uma passadinha no vídeo aí. É que tá o perfil dele. Não sei se o meu OBS tá gravando, mas... Tá lá, mano. Valeu, Jimmy. Partidaça, mano. Partidaça, mano.